Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Ô, Pedrinho, cê é foda. Hoje cê não vai embora daqui. Vamos gravar 386 vídeos só porque cê não veio antes. E olha que ele me falou isso quando eu cheguei, hein, meu. Se ele falasse isso, eu tinha... Vixe, eu tinha pensado onde sair de casa. 380 vídeos, meu. Pô... Poxa, vamos trabalhar. Só você que quer fazer teus shows. Eu não posso fazer minhas entrevistas. Eu preciso monetizar, pagar minhas férias, vai. Não, mas vai acontecer porque agora eu vou ficar no pé. Já vou ficar no pé. Vai, me manda aí os conteúdos. Óbvio, por favor. Chama pros conteúdos. Cadê? Cadê os conteúdos? Me fala uma coisa, você tá solteiro? Tô, tô. Há quanto tempo você tá solteiro? Ah, mano, eu tava me relacionando há um tempo ali no junho. Faz seis meses já, graças a Deus. Seis meses? Seis meses que o pai tá com voando. O que que cê prefere, Pedrinho? Cê prefere vida de namorado ou vida de solteiro? Às vezes eu fico meio, tipo, carente, tá ligado? Aí eu falo, ah, preciso de uma bebê. Só que por enquanto eu acho que eu não vou ficar solteiro mesmo. Não tô pra namorar não. Vou só ficar nas carências. E vai sofrer, não vai sofrer não de amor, por enquanto não. Mas cê tem umas bebezinhas, tipo assim, quando cê tá carente, cê liga e fala, ô, bebê. Mas ativamente eu tô enrolando, hein, mano. Tá? Tô. Por quê? Porque eu tô focadão nos trampos, tô focadão na academia, aí eu chego em casa à noite. Às vezes eu tô falando com a bebê e falei, vamos trombar lá, tô pronta. Te juro, deixa o seu lado do lado e vou dormir. Que Deus me perdoe. Ah, ele tá mentindo, não tá? Que Deus me perdoe. Tá, né? Eu não tô brincando não. Tava sério? Tá. Aí acendei pelo número e vem atrás de mim. Mentira. Não, vem me contar, senta aqui rapidinho. Vem cá me contar. Sentir a irmã do Pedrinho, maravilhosa. Vem aqui me contar. Sentir do lado dele que eu quero entender tudo. Conta. O Pedrinho tem três irmãos. O mais velho. O Nando. Depois uma outra irmã. A Giovanna e depois a Luísa e depois... A Luísa e depois ele. Chega mais perto. Me conta. As menininhas não conseguem falar com ele e ela não conseguiu pra você? Uma me chamou ontem, acho que foi. A gente tinha combinado, né? Aham. Ela falou, não, vamos sair junto com a gente. Eu falei, oxe, com a gente quem tá? Ela falou, eu, você e o Pedro. Falei, procurar uma coisa da doida. Você falou? Falei, porque eu não sabia, né? Aham. E ela? Ela falou, não, mas é que a gente vai sair. Ele falou. Eu falei, difícil. A gente já tava na cama assim, ó. Quem que é mais chato na casa de vocês de... Quando você fala que tá com uma menina? Quem que é mais ciumento com as meninas que você tá? Ou algum dos irmãos ou sua mãe? A minha mãe olha com cara feia pras meninas. Ela não liga pra mim. É minha mãe que é mais ciumentinha, né? É, que a menina passa e olha pra cima. Ela olha mesmo? Ela olha. Porque sua mãe falou assim? Falou no vídeo, não falou assim? Que às vezes ela abre a porta e tem uns bebês que ela nem conhece lá. O que bebê? Que celebra. No meu quarto? Não é, Gi? Falou. Pô, minha mãe falou. Falou. Não, é que às vezes eu deixo a porta aberta. Ai, eu não vou saber que minha mãe vai entrar. É bem na época que eu tava como sentar na academia, tá ligado? Eu tava revoando quase todo dia, mano. Só que na internet eu não posso ficar mostrando. Mas já revoei mais do que vários aí, ó. Que eu não vou citar nome. Ai, agora o pai tá na parte. Mas várias vezes eu deixava a porta aberta. Eu tava com uma novinha, já como, mano. Sem roupa no quarto. Minha mãe já entrava, já voltava. Eu, nossa, meu Deus. Mas você tá parado. Ele tá malhando uma hora por dia. Eu tomo duas horas todo dia. Vamos fazer uma queda de braço? Vamos. É sério mesmo? Vou vazar daqui. Ah, ela saiu quietinha. Pera aí. Eu vou ganhar. Não vai roubar, hein, Pedrinho. Fechou. Um, dois e foi. Ai! Ah! Pedrinho, para! Não quero mais! Ô, você tá forte. Pedrinho... Vou ver a bodybuilder, mano. Esquece aí, bebês. Você quer mesmo? Desencalhando, velho. Pode vir que o pai tá com... Se você quiser participar do quadro Desencalhando que eu vou gravar com ele... Janeiro, pode ser? Fevereiro, março, todos os meses. Sei. Fazer, ó, canapa. Olha, tá prometendo. Você vai se inscrever aí que a gente vai gravar Desencalhando. Você gosta de menina mais nova ou mais velha? Ou não tem disso? Ah, não tem isso, não. Mas tipo, é, não pode ser mais nova do que eu. Tipo, 18, 19 anos? É, 18 já vai. 18 agora, porque eu tô de maior, né? Antigamente eu tinha 16 e 17, aí eu pegava de menor, de maior. É, não, menor não. Pelo amor de Deus, gente. Meninos não podem... Não podem... Tem que respeitar. Quando você vê as meninas de menor trocando eco de maior, já chega no box do mano de maior. Fala aí, respeita, entendeu? É isso aí. Tipo irmã, tio. Ó, cumprimenta. Tipo o quê? Tipo irmã, né? Tipo já pra frente, você foi pra trás. Tô falando, imagina no show. Se é que eu já tô assim, imagina no show. Ô, Pedro e minha, eu tô igual a você. A gente é agitado, vai, faz e desenrola. Mas isso que é bom, cara. Era natural nosso, né? Óbvio. Natural nosso. Que que foi a coisa que você comprou? Você lembra que você comprou o teu primeiro salário? Hum... Ah, vamos dizer que foi a casa pra mãe, né? Casa? Foi a casa pra mãe que a gente pegou o salário mesmo que eu lembro. Por causa que... Que eu mesmo onde pegar o salário, os cara da GR já fez maior ajuda pra mim. Um adiantamento. É, os cara já veio e falou, vai moleque, vamos levar você no shopping ali. Eu tinha lançado a música ontem, os cara me pegou tipo dois dias depois. Vai, vamos levar os moleques no shopping. Fui lá no shopping, os cara falou, vai pegar o que você quiser, mano. Comecei a pegar os kits. Eu lembro até hoje, tinha um tênis lá de mil. Aí os cara olhou pra mim e falei, você quer um de mil? Olhei pro de mil, olhei pontos de duzentos e cinquenta. Falei, vai pegar quatro de duzentos e cinquenta, sabe? Já peguei logo quatro de duzentos e cinquenta. Falei, tô estourando, esquece. Aí, já foi, eu lembro que antes de eu fazer uma primeira compra, eu já tava meio que começando bem já. O cara me deixou bem. Mas minha primeira compra mesmo, acho que foi tipo umas coisinhas assim. Pagar aluguer essas coisas? Hã? Pagar aluguer essas coisas? É porque os cara já vinham com um dinheirinho pra nós, lembra? Sim. Então os cara fortaleci antes de nós começar a fazer um show. Quando nós começamos a fazer show, aí depois nós começamos a receber dinheiro de show. Mas aí nós já tínhamos pegado no apartamento. Mas a primeira coisa que você comprou assim grande foi a casa com sua mãe? Foi. Mas é onde vocês moram? Vocês moram todo mundo com ela? É. Tá. Os quatro filhos? Sim. Qual que é teu signo? Touro. Eu sou birginiano, ciumento pra caramba. Touro é o quê? Touro é comilão? Touro é comilão, é paz. Uma paz. Você é paz? Eu às vezes não ligo pra nada. Às vezes eu ligo, né Lu? Às vezes eu não ligo pra nada. Você arruma treta? Eu às vezes sou meio estressado, mas não arrumo treta, né Lu? Às vezes eu falo, mano, cara que... Tipo, por exemplo, tô no restaurante. Ele é agitado igual eu. Eu tô no restaurante. Aí eu tô... Mano, cara, essa comida dura uma hora, hein mano? Eu vou xingar esse garçom. Eu vou xingar. Pelo amor de Deus. Aí quando o garçom chega eu falo, moço, a comida tá demorando. Tem como você ver? Tem como você ver? Tem como você ver? Você quer que eu vá lá pra você? Senta aqui, senta aqui. É tipo isso, é um vento louco. Tipo, mas eu sou uma paz, mano. Isso é bom. Bom demais. Quem que é teu cantor preferido? Eu tenho três. Quem? Young, Thug, Michael Jackson e Justin Bieber. Young. Young, Thug. Tá. Michael Jackson e Justin Bieber. É, os três que eu curto. Qual que é tua música preferida? Dos três? Não, tipo, da vida. É alguma deles? Alguma tua? De quem que é? Não, pior que a música preferida que eu tenho assim da vida. Pior que eu sou bem eclético. Eu fico ouvindo de tudo, de tudo, de tudo. Mas uma música que eu não paro de ouvir nunca, acho que é as minhas mesmo. As músicas suas preferidas. Mas qual o assunto que você tá ouvindo agora de momento? Todas, cara. Ele tá muito estourado. Canta uma aí, canta uma. Mas pior que é toda música que eu não lancei mais. Eu vou cantar uma que eu já lancei, cara. Que o pessoal conhece. Que pra confirmar, nem é minha. Olha o THG ligando, o THG. Pelo amor de Deus. Desculpa. Mas a música não é minha, gente. Eu vou cantar só essa aqui porque essa aqui é hit, virou multinacional. Obrigado, Davi. Tamo junto, hein? Minha paz não tem preço. E é isso que eu prezo. Eu não posso ser preço. Por isso eu fico quieto na hora da treta. Se acorda o prédio na hora da foda. Mas pode até o teto, eu tô saindo fora. É pra história. Continua. Você é bipolar demais. Me xinga toda hora. Depois quer me sentar pro pai. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Rasgo minha zupa. Queimou tudo. Tá estourado, hein, Pedrinho? Eu tava de boa, cheia de história. É uma sua fé e o Pedrinho já era. Esquece. Vambora, filho. Vambora. Essa moto estourou, hein? Nossa, graças a Deus, mano. E foi do nada porque eu tava mal cota sem lançar nada. Você tava do nada sem lançar? Tava. Eu tava tipo um tempinho já sem lançar nada na GR, mano. Aí eu já voltei trocando ideia com os caras. O Davi me chamou. Falou o quê? Falou que tinha um hit. Isso aí é louco. Mas como é que você sabe antes de lançar se é hit ou não? Porque todo mundo deve falar que tem um hit. Não, todo mundo fala isso aí. Todo mundo deve, né? A gente fez uma... é hit. Mas aí foi. Só que, querendo ou não, o Davi, mano. O Davi, ele... Deixa eu dar um gole aqui no whisky. É água, mas se fosse isso que você pode. Você tem mais de 18? Eu sei, mas é que eu não bebo. Pedrinho, sai final de semana e eu bebo tanto. Aí eu passo a semana inteira passando mal. Porque daí eu dormi com quem eu não conheço. Aí eu falo quem é esse cara. E nós que vivemos na noitada, a gente, né? Muita energia que a gente... Ah, às vezes você olha assim do lado e fala quem é essa pessoa? Mano, eu tava nessa época aí, meu. Nossa. Nossa? E pior que não era só uma, né? Eram várias pessoas do lado, né, mano? Parecia aquela rave, meu. Caramba. Quem é? Onde que eu tô? Esse celular tem nem sinal, né? Mas pelo menos você tá com o celular. Porque tem vez que nem celular, a gente acha mais. Olha que eu tenho meu celular! A cola geral! Tchau! 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 Tchau!